Oi, gente! Hoje a gente vai mostrar o meu material escolar! Hoje vai ser só o meu, mas no próximo vídeo de amanhã a gente vai mostrar o da Clara! E vocês estão muito curiosos pra saber o material da tuta! E quem gosta de material já vai comentando o hashtag eu amo material! E também já vai deixando seu like, hein gente, que é super importante! E também se inscreva aqui no canal se você não for inscrito! Mas então, chega de inulação! Vamos lá começar esse vídeo! Hoje é dia de Maria! Então vamos começar a mostrar! Primeiro, Clara, eu quero mostrar a minha mochila! Eu vou pegar, gente! Eu amei essa mochila desse ano! Olha isso, gente! Ai, olha só, gente, como que ela é! E sabe o que eu mais gostei dela? Este macaquinho aqui, olha, gente, que amor que ele é! Eu amei! A minha bolsa, ela é rosa com amarelo e cinza! E, gente, olha só, ela é muito espaçosa por dentro! Espera aí, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver! Ó, aqui, gente, ainda tem uma etiqueta que a gente esqueceu de tirar ainda! Tudo bem! Ela é muito espaçosa! Ela tem três bolsinhos que cabem muita coisa! Nossa, Tuta, sua mochila é muito bonita! E tem o plástico dentro! Tudo bem! Então, eu já vou deixar ela aqui! Tuta, eu vou ser charmoscora, então vamos mostrar as outras coisas, senão o pessoal vai ficar curioso! Bom, agora eu quero mostrar uma coisa! Gente, olha esse macaquinho! Ai! Olha só, gente, é o kit desse, olha! É um kit igualzinho! E pensam que acabou? Ainda não! Mas antes, eu quero mostrar pra vocês o estilo, como ele é por dentro! Ele é assim, olha, gente! A gente já teve um estojo bem desse estilo, olha! Aqui, gente, cabe em cem lápis! Olha só! Muito bonito! Muito espaçoso aqui! E aqui, gente, cabe cinquenta lápis, olha! Muito lindo! Deixa eu abrir aqui pra mostrar! Ele é bem do estilo desse, olha! Só que ele é um pouquinho menor, ele cabe cinquenta lápis, ó! Então, agora vamos pras coisas ou não? E tem uma bolsinha que eu posso usar pra carregar celular, batom, essas coisas! Pra levar pra escola! Ai, gente, eu amei tanto! Agora essa mamãe tem muitos bebês, né, hein? Então, agora acabou aquela cecola, então vamos pra essa! E, gente, claro, eu quero que você me dê a pasta, por favor! A pasta! A pasta, gente, eu vou mostrar pra vocês! Olha a pasta que eu vou usar esse ano! Muito linda, gente! Uma pasta de cor! Olha como ela é por dentro! Ela não tem muita surpresa por dentro, ela é toda preta, mas ela é linda por fora! Muito espaçosa! Agora eu quero mostrar pra vocês o lápis de cor! Gente, vocês vão se impressionar! Todo mundo vai ficar assim! Meu Deus! Olha isso! Ai, eu vou abrir, gente, pra mostrar! Essa é a... Mãe, eu não tô querendo... Ai, gente! Gente, desculpa aqui, né? Gente, nesse vídeo vai ser só o meu material! No próximo vai ser o... Meu Deus, gente! Não acredito nisso! Gente, só que olha como era pra ser! Encher! Encher, tio Rato, só que vai ser assim, ó! É, daí você abrir, olha! Tem muitas cores aqui, olha! Ah, e, gente, vem duas cores neon! Vem três cores neon, cara! É, três! E, se eu não me engano, quantas cores metálicas? E vem seis cores metálicas! Então, o que você quer agora, só que primeiro... Eu quero! Ajuda! Ah, como assim? Pra tirar esses lápis do meu copo! Gente! Peraí, gente, a gente já volta com vocês quando a gente conseguir colocar tudo aqui dentro! Prontinho, gente! Conseguimos arrumar, olha só! Aqui é uma caixa de lápis com 60 cores! Olha, é muito bonito! Dá pra deixar assim, qualquer coisa aí também, esticar! Ó, tem esse lado e tem esse também! Olha aqui, uma mágica! Três, dois, um e... Olha, gente, vira um quadrado, olha! Gente, é fácil de você abrir, porque é assim! Você tem que pegar por baixo e daí, abriu! Isso! Agora, eu vou mostrar outra coisa, gente, ó! Vamos! Mas antes, tem esse lado e também tem esse, ó! Ah, e vem 60 cores! Muitas cores que vem! Agora, pega a próxima coisa! Agora, eu vou deixar você escolher! O que você quer? Ah, esse aqui você vai esquecer mesmo, então eu vou pecar! Olha só, gente! Eu comprei dois dicionários, um de português e um de... Matemática? Inglês! Inglês! Olha só! Eu comprei esses dois porque eu amo inglês e amo língua portuguesa! Eu amo as duas matérias! Eu também! Então, tudo você já mostrou? Vamos pro próximo? Sim! Pra próxima coisa? E, gente, os dois são dicionários, tá? Isso! Os dois são! Eu amo dicionário, eu adoro ficar lendo! O que você quer? Você que escolhe de novo! Você pode escolher tudo agora! Epa! Escolhe! Ah, essa caneta! Olha só, gente! Essa aqui é uma caneta, mas ela tem uma surpresa! Deixa eu abrir aqui, daí eu explico pra vocês! Tudo! Onde você pode riscar? Risca aqui, ó! É, vou escalar ali! Olha, gente, esse papelzinho aqui! Me ajuda, Clara! Enquanto a Clara vai abrindo lá, eu vou mostrar outra coisa! Pode deixar que eu pego na sacola agora, Clara! Olha só, gente! Agora a gente vai ter marca-texto, olha só! É da Estabilo, ai, eu amo marca-texto! Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês! Ai, meu Deus! Gente, aqui vem quatro cores! Vem verde, um verde que eu achei muito bonito! Ai, não tá querendo sair! Verde, água, roxo e rosa! Gente, são todas cores pastéis! Ai, eu amo cor pastel! Tudo, então, vai ter que deixar assim! Não tá! Pode deixar que eu abro, então? A não ser que a gente ache uma tesoura ou alguma coisa! Espera aí, gente! Não, Tuda! Vai ter que deixar assim! Depois a gente abre! Só deixa eu tentar mais uma vez! Espera aí, gente! A gente já volta com vocês! Não, Tuda! Vamos continuar logo! Deixa! Deixa essa caneta! Então tá, gente! Eu vou explicar, ó! Essa caneta aqui você escreve e ela apaga! Com essa borrachinha aqui, tipo... É! Não dá pra ver muito bem porque ela ainda tá na embalagem, ó! E ela é bem pequenininha! Ela é muito linda! Agora deixa eu ver o que eu quero te dar! Então vamos ver! Cadernos por último! Tá! Eu tô pro... Ah, lapiseira! Gente, olha só! Esse ano eu vou usar lapiseira, que é um sonho que eu tenho há muito tempo! Olha! A minha lapiseira é azul! Eu queria te dar! Minha lapiseira é azul e olha só! Ela é 0.7! Ela vem 12... Como é que é o nome? Ah, eu esqueci! Tem 12 coisinhas aqui dentro! 12 crafites! Isso! 12 crafites! E a gente precisa da hidratação das mãos! Isso aí, gente! Olha só! Olha que lindo! Esse aqui é um álcool em gel que a gente vai deixar na mochila! E eu vou mostrar a coisa mais estranha aqui! Pera aí, cara! A gente vai deixar aqui nessa bolsinha porque sempre é bom! Hidratar as mãozinhas com creme! E a coisa... Creme gel! Olha só! E a coisa mais estranha do mundo! Hum! Muito bom o cheirinho dele! Uma cola pastão e líquida! Isso aí, gente! Olha só! É uma cola gel e eu vou abrir aqui pra vocês verem! Se der, pode abrir! Consegui, olha! Tá difícil! Vai! Gente, tudo bem! Ó! Eu já fui preparando isso aqui que a Tuta ama eu também! Olha, gente! Consegui abrir! E ó! Ela tem duas funções, essa cola! Ela pode ser usada tipo daquela expinha, cola líquida ou cola bastão! Vou mostrar! Vou abrir aqui, olha! Aqui é a cola líquida! Só cuidado pra não furrar toda a cola líquida assim! E essa aqui, gente, é a cola bastão, ó! Hã? Ela é bem diferente, gente! O que que é agora? Um, dois, três! A Tuta ama ter esse fun! Eu adoro! Gente, esse aqui eu não vou abrir porque, ó! Ah, e deixa eu mostrar uma coisa, Tuta! E, gente, olha o que a gente tá pensando em fazer! Quando a gente saber muito a matéria, a gente colocar tercifinho ferninho! Isso! Quando a gente saber mais ou menos... Amarelo! E aí, por assim vai! Olha só, gente! Esses aqui são os adesivos que eu vou usar muito! E vem três cartelas de 216 adesivos! Tuta, eu vou dar dois que são iguais, tá? Tá! Ai, eu amo eles! Gente, são apontadores, só que pequenininhos, gente! Olha, tem o roxo e tem o fernáculo! Isso, olha só! São as cores que eu achei mais bonitas lá! Ah, também tem outra cola! É, essa aqui, gente, eu comprei mais uma cola bastão porque cola bastão é sempre essencial, né? E, gente... Não faz muita sujeira! E, gente... Tem um barulho de saco? É! Agora, olha isso, gente! Aqui são... Ai, eu tô muito profissionada por isso! Olha só, gente! Esses aqui são... Canetas que não podem apertar muito no papel, né? Vamos chamar assim por enquanto! Olha só, gente! Vem muitas canetas aqui dentro e eu vou abrir! Isso é... É... Essencial! Eu acho que é assim! Vem essas cores aqui que eu amo muito essas cores! E agora, o que a gente sempre precisa? O quê? Tesoura, gente! Esse aqui eu vou abrir porque é um rosinha tão bonito! Vocês precisam ver esse rosa! Mas se não der, daí eu não abro! Ah, acho que não vai dar! Vou colocar dois de novo que também são iguais! Régua! Olha só, gente! Eu comprei duas réguas! Mas a gente vai ter que comprar outra porque eu comprei a régua de... A régua! A régua! Ai! A régua! A régua de medida errada! Então eu vou ter que comprar uma de 30 centímetros! Acho que é isso, né, Clara? E agora, os lápis! Os lápis, gente! Olha! Tem mais uma! Eu comprei duas caixinhas de lápis, olha! Ah, eu amo esses lápis! E eu comprei separadamente mais quatro, olha! E eu vou contar uma coisa! O quê? Que a Tuta tem três! O quê? Borracha! Borracha, gente! Porque olha só! Eu perco muita borracha, olha só! Ah, o que eu mais perco é a lápis de TV! Ai, gente! Eu amei essa borrachinha! Eu achei ela tão fofa! E essas aqui também! Eu adorei! Ai, eu adoro... É... Tuta, tá com a borracha colorida! Olha, gente! Eu também comprei alfinete com bolinha e a cor é rosa! Deixa eu abrir aqui pra mostrar! Ai, Tuta! Ah, porque eu tô curiosa pra você! Olha, gente! Deixa eu pegar um! Olha só! Ai, quase petei meu dedo! Olha só, gente! Esse aqui é o alfinete com bolinha! Eu amei ele! É tipo... Vou guardar aqui dentro pra não acontecer nenhum acidente! É bem preciso! Porque, tipo... Isso aqui é folha! Até a professora vai lá e fecha! E a próxima coisa! Me dá a próxima! Clara, me dá essas coisas de baixo primeiro! De baixo primeiro! De baixo também! Isso! Porque o último é o que eu achei muito legal! Que difícil! Pegou, Clara? Olha, gente! Eu comprei... Eu sou muito exagerada! Eu comprei dois cadernos de matemática! E eles são grandes, ó! Ai, gente! Os dois são iguais! Eu sou muito exagerada! E eles são vermelhos! Opa! Isso a gente só comprou um! Gente, pra quem não sabe, eu vou pro quinto ano! E a Clara já vai pro terceiro ano! E olha! Eu comprei esse caderno de desenho das princesas! E uma coisa! Tem adesivo! Ai, me dá! Eu não! Olha, gente! É muito legal! E ainda vem um desenho pra pintar! Eu vou te dar o Ticinho! Acorda que o próximo todo mundo vai se apaixonar! Tá? Se apaixonar! Olha só, gente! Caderno de caligrafia da LOL! Ai, gente! Olha só como é que é por dentro! Eu achei muito fofinho! Não tem adesivo, mas eu achei ele muito lindo! Ai, eu amo essas LOLs! Vai, Clara! Pega! Cadernos de Flamingo! E, gente! Olha que legal! Esse é tipo uma cintinha aqui, ó! Tem a corinha! Calma! Que eu queria mostrar uma surpresa primeiro! E agora... Acabou! Espera! Eu nem mostrei a surpresa! Olha, gente, a gente abre aqui como se fosse uma agenda, mas a surpresa tem adesivo! Ai, que lindo! Ai, pera! Deixa eu tirar essa folha pra mim! Também tem uma folhinha! É! Que, ó, você corta papel isso aqui! Isso, gente! Os dois tem! Olha, o meu caderno, ele é de cinco matérias! Que legal! Ai, gente! Eu adoro esses cadernos que tem! Gente, olha! A gente nem vai mostrar o outro que é igual! É, o outro é igual também! Então, será que acabou? Acabou! Gente, esse foi o vídeo! Não esquece de muito like! E, gente, assiste o vídeo de amanhã que vai ter o material da Clara! E, gente, também comenta aqui embaixo se você quer mais vídeo de material escolar! Isso! A gente pode fazer... Que daí a gente pode fazer... Organizando! Organizando meu estojo, minha bolsa! Ou até meu primeiro dia de aula! Arrume isso comigo pro primeiro dia de aula! Mas, então, gente, não esquece de dar super like nesse vídeo! Se inscreva aqui no canal, se você não for inscrito! Mas, então, um beijo no seu coração! Fique com Deus e tchau! O negócio é muito uma coisa! Cadê a sua bolsa? Sabe esse macacão? Então, ele tem que ficar assim, né? Pra daí ele pegar o filhote!